fala aí galerinha ligado no canal profissão repórter prazer sou lucas e hoje eu vou falar aqui sobre o aplicativo entregar hoje é dia 22 de julho de 2019 toquei então é tem algumas novidades aí sobre o aplicativo tá é anteriormente o pessoal aí tem mandado algumas algumas alguns comentários aí nos vídeos e não foi possível responder porque estava desvinculado e do aplicativo né o aplicativo ele sofreu algumas alterações algumas mudanças de gestão e eu vou compartilhar com vocês um uma resposta e que o pessoal do suporte do aplicativo entrego me mandou aqui tá ok é que ele foi criado em 2018 2019 e aí pessoal isso e ele sofreu algumas alterações ele foi ativo desativado aí por um tempo que estão sofrendo algumas mudanças em internas em tá ok é eu mandei aqui pra eles ó eu entrego mandou um e mail para mim dizendo que estava fechado fechando as portas ele eles responderam aqui no facebook oi pereira lucas tudo bem não aí eu entrega continua bastante ativos apenas o app foi descontinuado que quer dizer foi descontinuado foi desativado recentemente por hora aí diz por hora não atendemos mais demandas de b2c apenas b2b a plataforma continua em pleno funcionamento e crescimento um abraço aí eu coloquei eu não entendi b2c e b2b sou parceiro e não entendi posso continuar fazendo entregas eu entrego o aplicativo não está mais disponível na play store porque então ficou essa dúvida aí tá pessoal muitos inscritos bem aqui perguntam pra mim o que está acontecendo porque que não está ativo na na plataforma play store para baixar o aplicativo e só aguardando uma resposta deles aí tá ok assim que eu tiver uma resposta eu vou postar aqui no canal de é dividir com vocês aí a resposta deles e espero que vocês tenham paciência aí pra pra esperar a resposta deles tá e é isso que não for inscrito no canal se inscreva tá ok é deixe o sininho ativado em ativo sininho aí ao lado para receber novas notificações de vídeos tá e é isso forte abraço a todos aí fiquem com deus e até o próximo vídeo fui